Vai deitar, deixa o somar Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o teu lugar Meu corpo é todo teu O teu calor me aqueceu Não deixe o somar se apagar Meu coração é o teu lugar O mel do teu beijo tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o teu lugar Meu corpo é todo teu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o teu lugar Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Com o nosso amor Eu faço tudo o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Você parece estar feliz Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu estou sofrendo e estou te querendo Eu não vou resistir 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 Me fez sofrer demais